O verão chegou e olha ela de novo Mexendo com geral e com a mente do povo Joga a bunda pra um lado, joga a bunda pro outro Não sei como ela faz isso, tá me deixando louco Que bumbum gostoso, que bumbum gostoso Para, rebola e continua de novo Que bumbum gostoso, que bumbum gostoso Para, rebola e continua de novo Que bumbum gostoso, que bumbum gostoso Para, rebola e continua de novo Para, rebola e continua de novo Que bumbum gostoso, que bumbum gostoso Para, rebola e continua de novo O verão chegou e olha ela de novo Mexendo com geral e com a mente do povo Joga a bunda pra um lado, joga a bunda pro outro Não sei como ela faz isso, tá me deixando louco Que bumbum gostoso, que bumbum gostoso Para, rebola e continua de novo Para, rebola e continua de novo Para, rebola e continua de novo Que bumbum gostoso, que bumbum gostoso Para, rebola e continua de novo Que bumbum gostoso, que bumbum gostoso O que bumbum gostoso Que bumbum gostoso Ou o narguilê Essências naturais ou a que você querer Preencha ou lugar de neblina legalizada Chama o bonde que formou a esquadrilha Qual é, qual foi, qual é Vai marolar, beber, fumar E taca pica nas mulheres Qual foi, qual é Qual foi, qual é Vai marolar, beber, fumar